Quando as coisas do coração Não consegue compreender E a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, me dá a sua língua Então vem, eu quero abraçar você Seu poder vem do sol E a medida Então vem, vamos viver a vida Então vem, senão não vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on Mars Muitas coisas do coração Não consegue compreender Porque a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Do infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, me dá a sua língua Então vem, senão não vou perder quem sou Seu poder vem do sol Minha medida Então vem, vamos viver a vida Meu bem, senão eu vou perder quem sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Ahahah. E' bello. Vedeteci qua nel profondo della foresta. Ecco la cosa. Ambe 10 volte. Eva ca cash in c поддержivo. A mezaphane. Evo cuore. Cuore. Tá tarde. Tem que arrumar, tem que arrumar. Oh, aria, oh, opa, oh, opa Oh, aria, oh, opa, oh, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer chegando no final Oh, aria, oh, opa, opa É apunto qualquer coisa que não sou do seto de animais Penso que estou para morir Não sou que inseto de animais Aria 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 Quando tá en a terra, o nosso Indiana Jones Se lamentava, cê era tropa organizado o posto Se 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 lamenta ancora Crotolo de morte, assassino Véiamos, vamos Rios de um albero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL